Vamos falar de mulheres agora no nosso país. As mulheres empreendedoras no Brasil enfrentam uma jornada com mais desafios do que os homens no mundo dos negócios. Isso porque a maioria delas empreende estando sobrecarregada ao conciliar o trabalho fora de casa no seu próprio negócio e as demandas de dentro de casa. Uma situação muito comum e que afeta o desempenho feminino, segundo uma pesquisa realizada pela startup OLI. Você entende melhor desse fenômeno na reportagem. Para mais da metade das empreendedoras, os dias são divididos entre oito horas de dedicação ao negócio e outras duas a quatro horas cuidando da casa e da família. Os dados são da pesquisa Mulheres Empreendedoras, com texto de atuação realizada pela startup OLI, agora em 2023. A dupla jornada pesa sobre as mulheres que escolhem realizar o sonho de mais de 93 milhões de brasileiros de terem um negócio próprio com a sua cara. Elas já respondem por 34,4% do total de empreendedores do país, um nível recorde, segundo o estudo do Serasa. Há uma outra diferença relevante na experiência feminina. Muitas delas empreendem por necessidade para garantir a renda da família e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade para continuar com os cuidados domésticos. No caso dos homens, o maior estímulo é a oportunidade. Isso faz com que eles dediquem mais tempo ao negócio, que se fortalece e fatura mais. De acordo com a pesquisa da OLI, 30,6% das mulheres escolheram o empreendedorismo para conseguir conciliar trabalho e maternidade. Para 60,4% delas, o estímulo foi alcançar a independência profissional. A falta de apoio entre pessoas próximas também pesa para mais de 40% delas que não se sentem positivamente engajadas. O público feminino encara dificuldades em pelo menos quatro pontos, segundo a Rede Mulher Empreendedora. Acesso a capital, como créditos e linhas de inovação e outros recursos financeiros. Rede de apoio, por exemplo, vagas de creche para os filhos, horários mais flexíveis. Acesso a ambientes de inovação. Acesso a programas de inovação e linhas de fomento que ajudem a incluir tecnologia nos negócios. E acesso a mercado, programas como compras inclusivas e participação societária. Não acreditar que está preparada para empreender também é dos empecilhos encontrados na jornada das mulheres. Muitas não são encorajadas por familiares ou não se sentem levadas a sério, nem mesmo pelos clientes, segundo o levantamento da OLI. Uma realidade que demanda participação de toda a sociedade para mudar. A gente está indo, nós estamos indo, em grupo continuamos. Olha, o conteúdo que pautou essa nossa reportagem foi a apuração da repórter da CNN, Mariem Ramos, e é destaque também no nosso site. Lá você vai ter mais acesso aos detalhes dessa pesquisa que foi realizada pela startup OLI, com base nos dados de mulheres empreendedoras, no contexto de atuação, neste ano de 2023. A reportagem está aqui, estou dividindo com vocês. E olha, se você for lá para baixo, é uma grande reportagem feita pela Mariem. Ela traz todas essas informações que eu dividi agora com vocês, mas ela traz também o perfil dessas mulheres empreendedoras. A maioria brancas, na faixa entre 35 e 44 anos, e tem dicas de mulheres empreendedoras. A Karine do Santos Oliveira, que está aqui, que conta a experiência dela, e a Marília Lima. Então, vale a pena você dar uma olhada nessa reportagem do nosso site, que está lá na sessão de economia.